Salve, salve galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá galera, estamos chegando aqui com informação importantíssima. Segundo o jornal O Marca da Espanha, o técnico preferido aí da CBF após a saída aí do técnico Tite é o técnico Fernando Diniz que hoje comanda o Fluminense. A CBF até tentou conversas com o Pep Guardiola, mas as conversas não avançaram. Depois também surgiu um assunto que a CBF tentou conversas aí com o Xavi, o Xavi que é treinador hoje do Barcelona também não surgiram. E segundo o jornal O Marca da Espanha, o treinador preferido aí da CBF para assumir a seleção após a saída do Tite, o Tite que já deixou claro que depois da Copa do Mundo não vai permanecer aí na seleção brasileira, é o Fernando Diniz. Aí eu pergunto para você aí, é um nome bom? Na minha opinião não. É um treinador que surgiu agora, até é um bom treinador, reconheço isso, é um bom treinador, está surgindo agora no mercado, mas na minha opinião ainda não é um treinador para assumir a seleção brasileira. Acho que a CBF podia fazer um investimento maior no Pep Guardiola, que é um nome ideal para mim, o nome ideal para assumir a seleção brasileira neste momento é do Pep Guardiola, então acho que se chegasse lá um investimento grande no Pep Guardiola, ele aceitaria aí esta proposta da CBF. Então, quero saber a opinião de vocês aí, Fernando Diniz é um nome bom para assumir a seleção brasileira após a saída do Tite? Se você gostou deste vídeo, se inscreva aí no meu canal, curta, compartilhe, deixe seu like, por gentileza e deixe sua opinião aqui embaixo. Tá falado galera, um abraço e vamos que vamos!